Todos os cruzeiros foram cancelados em 2020. Pois é, minha gente, é isso mesmo que aconteceu. Vocês sabiam disso? Vamos conversar? Pois é, minha gente, isso é uma realidade. Infelizmente, não haverá viagem de navio em 2020. Fato ruim que está acontecendo esse ano. Mais um, né? Vamos combinar. Qual é o fato bom disso tudo? O ano está acabando. Mas por que tudo isso aconteceu? Vocês sabem? Eu vou contar para vocês tudinho. É muito simples, gente. A Anvisa simplesmente não aprovou as normas, os protocolos de segurança que deveria aprovar para o setor marítimo, para as companhias marítimas conseguirem navegar e os cruzeirinhos, as nossas viagens de navio acontecerem aqui pela nossa costa brasileira. Ou seja, não aprovaram os protocolos, não tem viagem de navio enquanto não aprovar. Todas as nossas viagens de navio em 2020 tiveram que ser canceladas exatamente por causa disso. A temporada 2020 e 2021 aqui no Brasil, gente, estava programada a vinda de nove navios aqui para o Brasil. Bacana, né? Pois é. Tinha navio da Pumantur, tinha navio da Costa Cruzeiros e tinha navio da MSC Cruzeiros. Aí veio a pandemia e mudou a vida de todo mundo, inclusive dos nossos barquinhos. A Pumantur pediu recuperação judicial, né? E mandou até, inclusive, navios lá para o desmancho. Monarque, meu Deus do céu, que eu fiz a travessia. Foi lá, já não existe mais, já está sendo desmanchado tudo. Ai, saudade. A Costa Cruzeiro, por sua vez, permaneceu com a temporada para que acontecesse até setembro. Mas a partir de setembro cancelou a temporada exatamente por falta de regulamentação de aprovação das normas pela Anvisa. Sendo a MSC a única que restou aqui pelo Brasil, com os barquinhos aqui pelo Brasil, tá? Ou seja, daqueles nove navios, somente dois ficaram por aqui, o MSC Civil e o MSC Preciosa, Preciosa, para que a temporada aconteça no início de 2021, tá? A previsão para início da temporada é 16 de janeiro de 2021. O porém ainda é somente uma previsão, exatamente por quê? Porque a Anvisa, querida, ainda não aprovou as normas regulamentadoras, os protocolos de segurança para os nossos barquinhos navegarem. Tá, e se você tinha um cruzeiro a esse período, que foi cancelado, o que vai acontecer? Você tem que entrar em contato com a operadora para pegar uma carta de crédito. A MSC está dando uma carta de crédito para que você use em outro cruzeiro. Pelo Brasil ou para fora do Brasil, desde que seja no mesmo valor, obviamente. Isso você pode usar até a temporada de... até o final da temporada de 2021, 2022, tá? Além disso, a MSC também está dando uma carta de crédito para as pessoas que remarcarem a sua viagem para você usar esse valor a bordo, do jeito que você quiser, tá? O valor de 100 dólares para cruzeiros até seis noites e o valor de 200 dólares para cruzeiros acima de seis noites. Sim, gente, vocês podem sim pedir o reembolso, o valor que vocês pagaram. Porém, como a gente está num momento atípico, né, de pandemia, existe uma lei, uma regulamentação específica para esse período que garante que todas as operadoras, não só a MSC, como qualquer empresa ligada à viagem, né, tenha o período de até 12 meses para fazer o pagamento ao consumidor, no caso, a gente, né, que comprou e que quer o reembolso do dinheiro. Ou seja, no meu ponto de vista, vale mais a pena realmente a remarcação da viagem, né, essa carta de crédito aí para você usar em um outro momento. Além de tudo, você vai poder navegar de novo, né, minha gente? Aquele sonhozinho da viagem que não aconteceu agora e vai acontecer depois. Aqui, ó, vai valer a pena. Com certeza, só foi adiada, mas vai valer a pena. E se você teve demais prejuízos, né, com esse cancelamento, se você teve que comprar passagem aérea, hotel ou qualquer coisa do tipo, isso você vai ter que ver diretamente com essas outras empresas, tá? MSC, MSC, outras empresas, outras empresas, beleza? Agora, se você achar que, mesmo assim, você teve prejuízo, aí não tem jeito, gente. Vocês vão ter que procurar órgão de defesa do consumidor ou mesmo a justiça para tentar entrar num consenso aí fora dessa área administrativa. Bom, eu fico aqui esperando, sim, que as viagens aconteçam no dia 16 de janeiro, que não seja somente uma previsão. Torcendo para a Anvisa o mais rápido possível, aprove essas normas, né? Parabenizo os órgãos que estão em luta aí para fazer aprovar esses protocolos todos, principalmente a CLIA, que está numa luta constante aí junto à Anvisa. Anvisa, realmente a burocracia é grande, porém, eles estão se empenhando ao máximo. Anvisa, libera, pelo amor de Deus, qual a dificuldade? Quer dizer, dificuldades existem, né, gente? Mas eu acho que tudo, a vida tem que continuar e a gente fazendo isso de uma maneira responsável, está tudo certo. Como está todo mundo fazendo? Como os outros setores estão fazendo? E as coisas estão acontecendo? Porque a vida tem que continuar, não é mesmo? E esse foi o vídeo de hoje, minha gente. Mais novidades eu trago aqui para vocês. Eu espero que vocês tenham gostado. Já se inscreve aqui no canal para não perder nada, nenhuma novidade, que eu estou sempre trazendo por aqui. E eu espero vocês no próximo vídeo.